O que passa? Deixa sempre o seu marco. Alô, Gatinhas, chega aqui para frente para a gente começar um dos maiores shows aqui. Se apresentando a Santa Rosa. Que maravilha! A maior banda certamente é o nosso forte. Olá a vocês! A cara diz! E a gente aguarda! 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí